Olá amigos da internet, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal GAMES Ivo Silva Aqui quem vos fala é o tio Ivo, o tio mais apatralhado sem noção da internet Bom pessoal, hoje nós vamos pegar os dois braços do robô pessoal, o traje de camarão Certo? Então vamos lá, vem com o tio para mais essa aventura e exploração e subnáutica Bem pessoal, primeiramente, para a gente poder pegar o braço do robô Nós vamos precisar de fabricar uma máscara de oxigênio O que ela faz pessoal, essa máscara? Ela deixa a gente ficar mais tempo dentro da água, certo? Ela promove uma respiração mais, um tanque de oxigênio mais, um pouquinho maior É essa aqui ó, a Rebrater Vamos precisar do kit de fiação e a malha de fibra, certo? Desculpa que o tio está com tosse aqui É só mudar a estação do ano que o tio já começa a ficar com a garganta irritada Começa a tossir, começa a escorrer o nariz Já vem gripe por aí pessoal Bom Hoje é quarta-feira Doze de abril Uma hora e dezenove minutos aqui em Piracicaba Hoje está um dia ensolarado Mas o clima está ameno pessoal Não está um clima quente nem um clima frio Está ameno Certo? Então vamos lá, vamos continuar O Rebrater Rebrater É isso mesmo Essa máscara aqui, ela conserva oxigênio em mergulhos profundos Absorve e recicla CO2 em ar respirado O que vai acontecer pessoal? Que a gente vai precisar dessa máscara aqui Deixa eu colocar o outro também Que é o kit de fiação Kit de fiação Onde ele está Kit de fiação Esse aqui Certo? Vou precisar do kit de fiação E a malha de fibra Vamos procurar a malha de fibra Está aqui A gente vai precisar de malha de fibra E kit de fiação Para construir a máscara Rebrater Que ela aumenta o tempo de permanência dentro da água Sem precisar de oxigênio Então vamos lá pessoal A primeira Deixa eu tirar essa máscara aqui Fica melhor Apertando F6 pessoal Que tira a máscara Então vamos procurar as algas Para a gente procurar a malha de fibra Então vamos lá pessoal Olha quanto peixe boi A cada atualização Eles Coloca mais animais Quanto peixe boi Não tinha tanto assim pessoal A atualização do Do game Acontece isso Vamos pegar um Um pedaço da alga Aqui para a gente fazer a malha de fibra Pronto Acho que só essa Tá bom Umas duas Tá bom Vamos voltar para o Para a cápsula Para a gente ver se tem cobre Para a gente fazer o kit de fiação Ah não é cobre não É É prata Precisamos de prata Para fazer o kit de fiação Para depois construímos a máscara A Rebrater Certo? Vamos lá Deixa eu te dar uma olhada Aqui nos armários Para ver se tem prata É Aqui bastante é Prata 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 Tem Prata não tem Aqui não tem prata Deixa eu te dar uma olhada Deixa eu te dar uma olhada Prata Prata não tem Bastante é É É titânico Só Aqui eu já tá começando Já tá Procurando Ah prata tá aqui Uma duas É Só preciso de duas Aqui eu já tá procurando titânico Pra fazer as Pra fazer as Pra fazer as estruturas Da base Né pessoal Precisamos fazer a base Já estamos precisando Fazer a base Por causa dos ingredientes Estão aumentando Titânio Vamos colocar esse titânio No lugar Essa bateria Essa bateria Vamos colocar esse Essas coisas aqui Pra gente Eliminar um pouco Pra ficar com O espaço Do PDA Livre Né Pra gente Poder Espaço Do PDA Acho que Precisa tirar Esse Esse E mais Esse Eu acho que é só Né pessoal Tem que procurar Água Será que tem Água Que foi Precisamos de água Senão Não vamos conseguir Juntar dentro Desses Armários Aqui Girei fluidos Eu sei que tem água Do Simoff Do Fuscão Agora O Simoff Mudou de novo Pessoal Agora A pele dele É Fuscão Mais conhecido Como Simoff Vamos lá É Vamos pra A cápsula Né Fabricar O Desingredientes Com o Rebreaker Que é a Máscara Máscara De alta potência É Malha de fibra E Kit de fiação Aqui ó Olha só Já ficou Já ficou tudo verde Aqui Vamos fabricar A máscara Vai em pessoal Equipamentos E Rebreaker Construir Pronto Já está Já está construída Eu acho que já foi Até colocada Deixa eu dar uma olhada Ver se a gente já colocou Não pessoal Temos que remover Essa Capacete Antirradiação Que aqui não tem mais radiação Que a gente fechou O núcleo da Aurora Né Que estava Que estava com problema Já Fechamos o vazamento Colocamos a Rebreaker E agora pessoal Nós conseguimos Ficar mais tempos Debaixo da água Certo Deixa eu tomar Um gole Da água Aqui Se não Não vai dar Vai aparecer o aviso Ali Que precisa tomar água Certo Deixa eu pegar Um kit De Primeiros socorros Vamos colocar também E agora Vamos Comer um peixe Vamos matar os peixinhos Para a gente comer Alô amigos Do canal Tudo bem com vocês? Somos Já somos 446 Amigos Aqui no canal Pessoal O canal Está crescendo Vocês que estão Chegando agora Pessoal Os inscritos Novos do canal Temos Outros conteúdos Também Né Que é o Farm Simulator 17 Farm Simulator 19 Euro Truck Simulator 2 American Truck Euro Truck Simulator 1 Alguns conteúdos De Xbox 360 Farm Simulator 19 Já falou E estamos agora Com Subnótica Pessoal Vocês que estão Chegando agora Certo? Confere aí no canal Nas playlists Tá tudo aí Bem-vindos ao canal Aos novos amigos Que estão chegando Certo? Então já alimentamos Vamos pegar o fuscão E vamos para Buscar os braços Do Os braços Do Traje de camarão Pessoal Os braços Os braços Do robô Robô de mineração Bem-vindos ao canal Bem-vindos ao canal Capitão Ele tem várias configurações Esse robô Pessoal Ele pode ser Robô de mineração E robô de exploração A gente coloca Uns armamentos nele Bem-vindos ao canal Todos os sistemas Online Tem várias configurações Nesse traje de camarão Deixa eu te colocar Certo aqui O destino Que a gente vai É pessoal Hoje nesse vídeo Vamos a um destino novo Nunca visto No No canal Certo? Vocês vão Adorar O novo destino Que a gente vai Deixa eu ver Se já está Colocado aqui É Aqui ó Diagramas Dureciador Precisamos Achar aqui Pessoal É Não é aqui Deixa eu dar um olhado Aqui Caminhões marinhos Precisamos fazer um vídeo Sobre caminhões marinhos Pessoal É O Deixa eu dar um olhar Aqui Só dar um recadinho Para vocês Para que a gente continue Deixa eu dar uma olhada Aqui Usina térmica Não é Essa daqui Essa aqui ó Estão vendo Esse bioreator Aqui pessoal Ele tem muito a ver Com caminhões marinhos Não percam Não percam Vídeo em breve De caminhões marinhos Que o tio vai explicar Para vocês Esse bioreator Aqui É Ele vai precisar De Ingredientes Dos caminhões marinhos É Não percam Pessoal Vamos Deixa eu te desligar Isso aqui Que a gente Não precisa Mais Certo pessoal Então Não percam O vídeo dos caminhões marinhos Mas em breve Vai Vai acontecer Aqui no canal Precisamos De uma localização Continuando Então pessoal Precisamos De uma localização De algas sangrentas Que é onde Está O Deixa eu te desligar Isso aqui Ele Alien Algas sangrentas Vamos ligar Deixa eu ver Se tem mais Alguma coisa Ligada Algas sangrentas Papapá Não tem mais nada Então vamos lá Pessoal Vamos para Algas sangrentas É onde Temos que ir Para pegar O braço Do Do robô Mais conhecido Como Traje de camarão Certo Então vamos lá Se preparem pessoal Vamos para Entrar Num novo bioma Nunca visto Aqui no canal Muito legal É da hora Desculpe aí pessoal Que o tio está Repuxando um pouco O nariz Que acredito Que já vai começar O sintoma Da gripe O tio é muito Sensível Ao frio Por isso que o tio Não gosta Da estação Do frio O tio gosta Mais da primavera E do verão Outono e inverno Não é muito Minha praia Não pessoal Então vamos lá Olha só Já está começando A escurecer Aqui ó Nesta parte Olha Tão cada dos peixes Na No casco Do Do fuscão Vamos lá Vamos lá Pessoal Vamos Entrar Num novo bioma Algas Sangretas Esse bioma É zica Pessoal É zica Olha Já escureceu Vamos ligar O farol Aqui Para a gente Não se perder Logo aqui Na entrada Pessoal De águas Sangretas Vai estar O braço Do Do traje Camarão Bem ali ó Deixa eu dar uma olhada Aqui Deixa eu localizar Deixa eu dar uma olhada Aonde Ah É aqui ó O computador Não renderizou Certo Então é aqui ó Nesses destroços Aqui na entrada De águas Sangrentas Águas Sangrentas Ó Nome Difícil de falar Tem um fantasma Ali ó Aquele bichinho Ali É zica Viu pessoal Ele arranca a gente Do simof Dá uma pancada Na gente Dá uma surra Arranca a gente Do simof E A gente fica Com Com menos Life De sangue Se bobear Muito Se ele dá Muita pancada A gente morre Aí já era Deixa eu colocar Aqui o analisador Que vamos precisar Analisador Aqui ó Colocar o analisador O digitalizador Certo O tio fala Analisador Que é muito mais fácil Vamos sair então Pessoal E Para doer E vamos Para dentro Da carcaça Ah Vamos precisar Também Do cortadora Laser 3 Ele já está ali Não Foi selecionado Agora Precisamos Tirar Colocar uma Bateria Aperto R De Bateria Isso Precisamos Da bateria Para o analisador Pessoal Bom Vamos deixar Esse mofo Ali ó O nosso Nosso Fuscão Certo Vou deixar O nosso Fuscão Aqui Um pouquinho Mais para frente Só para a gente Ter uma certeza Que a gente Vai encontrar Para ele Na hora Que sair Que a gente Se acabar O oxigênio A gente Vai ter que sair Rápido Para poder Pegar oxigênio Do fuscão Certo Pessoal Então vamos lá Vamos analisar Primeiramente Temos um braço Logo aqui Na entrada O fragmento Do braço Broca Do traje Camarão Ele serve Para fazer O buraco Fazer buraco Naqueles Naquelas pedras Maiores De titânio Ou então De outros Minérios Para a gente Poder Pegar mais fácil Ficar com mais Quantidade De minério Fragmento Do braço Broca Do traje Camarão Outro fragmento Pessoal Olha só Estão vendo Já completou O braço Broca Do camarão Que é esse aqui Braço Broca Está lá Embaixo Aqui Braço Broca Do traje Camarão Vai ser muito Importante Para a gente Poder Pegar Minérios Maiores Certo São as pedras De minérios Maiores Que esse braço Broca Consegue Consegue Cortar Para poder Guardar No No armazém Ele também Tem configuração De armazém Pessoal Traje Camarão Muito legal Para a gente Guardar minérios Minérios E outras coisas Que a gente Precisar Não vamos Precisar Quando a gente Tiver O camarão Pessoal Nós vamos Precisar Mais de Deixa eu ver O que é abandonado Integrating new PDA Data Diretoria da Aurora Agora Nós vamos Precisar Catar pedrinhas Agora Vamos Catar pedronas Certo Então vamos Entrar Aqui Tem um lugar Tem um lugar Aqui que a gente Precisa Entrar Tem uma Porta Não é Aqui não Tem uma Porta que a gente Precisa Cortar É aquela Ali Temos que Prestar atenção Para a gente Poder Voltar Fazer o caminho Para a gente Poder voltar Depois Senão A gente Morre Forgado Afogado Senão A gente Se Aforga Então vamos Vamos Selecionar O Cortadora Laser E vamos Cortar Aquela Porta Lá Para a gente Poder Pegar O Outro Braço Do Traje Tem Um Aqui Ó É Pessoal Tem Um Aqui Ó É O Braço Torpedo Do Robô Precisamos De Mais Um E Onde Que Está Esse Mais Um Tá Ali Ó Nela Porta Ali Ó Vamos Ter Que Cortar Essa Porta Para A gente Poder Pegar O Outro Braço Corte Para Abrir Vamos Cortar Olha Só Como É Que Corta A Porta De A Porta De Aço Não É Todas As Portas Que Corta Não É Só Essas Que Estão Que Aparece Assim Corte Para Abrir Cortamos Vamos Entrar Por Aquele Buraco Cortado E Agora Vamos Ver O Outro Braço Se Ali Ali Está Outro Braço Braço Torpedo Do Traje Camarão Legal Pessoal E Aí Está Braço Torpedeiro Do Traje Camarão Deixa Eu Dar Uma Olhada Aqui Acho Que Já Entrou Braço Torpedeiro É Esse Aqui Braço Torpedeiro Pessoal Ele Lança Torpedos Lança Torpedos Nos Animais Hostis Então Vamos Voltar Pessoal Vamos Sair Daqui Vamos Por Aqui Ah Tem Ali Também Pessoal Tem Muito Braço Aqui Como A gente Já Pegou Braço Torpedo Não Precisamos De Braço Broca Fragmento Do Reator Nuclear Ah Esse É Bom Pessoal Pegamos O Reator Nuclear Também Da Hora E agora Vamos Sair Senão A gente Fica Sem Oxigênio Pessoal Vamos Sair Daqui A gente Morre Afogado Olha O Fuscão Está Ali Vamos Pegar Oxigênio Oxigênio Vamos Voltar De Novo Vamos Dar Mais Uma Olhadinha Ali Para Ver O O Nós Achamos É Pessoal Esse Fragmento Tem Muitas Coisas Legais Cadeira Nós Já Pegamos Então Vamos Ver Se A gente Pega Mais Alguma Coisa Acho Que Não Tem Mais Nada Aqui Não Uma Coisa Um Fragmento Da Estação De Modificações Nós Já Temos Estação Então Vai Sair Só Só Titânio Aqui Acho Que Não Dá Para Entrar Não É Só Entulho Entulho Que Tem Entulho O Que É Tem Um Vaso Estante De Plantas Legal Pessoal É Sempre Bom Pegar Novo Diagrama Estante De Plantas Tem Essas Escadinhas Aqui Mas Não Leva Lugar Nenhum Deixa De Dar Uma Olhada Aqui Esse Aqui Pode Ser Alguma Armadilha Também Para A Gente Entra E Morre Afogado Saímos Aqui Aquela Mesma Sala Vamos Ter Que Vazada Aqui Pessoal Está Acabando Mais Um Braço Ali Nós Já Pegamos Vai Sair Só É Agarra Pessoal Legal Agarra Aqui Também Melhoria Do sonar Do ciclops Mais um Braço Ali Ah Fragmento Da broca Bom Pessoal É Aqui Nesse Lugar Só Pegamos Dois Acredito Que Tenha Mais Né Mas Não Vamos Poder Ficar Aqui Pessoal Porque Estamos Ficando Sem O Oxigênio Computador Hoje Está Renderizando Bem As Coisas Olha Está Bonito O Jogo Está Lindo Esse Jogo Agora Temos Que Para Onde Mesmo O Tio Já Está Se Perdendo Aqui Pessoal Saídos Do Buraco Caraca Que Gente E A Gente Vai Morrer O Tio Está Perdido Aqui Ah Não É Não É Não Não É É Não É Tio Está Perdido Aqui Pessoal 30 Segundo Vai morrer Afogado Vai morrer Afogado Vai morrer Afogado Vai morrer Afogado Ah Conseguimos Pessoal Nossa Quase morremos Afogado Conseguimos Vamos ver Se a gente Acha A broca Também O O O Gancho O braço Do gancho Agora Agora São Três Pessoal A gente Conseguiu Aqui Nesse Lugar O Gancho A broca E o Torpedo Torpedeiro Braço Camarão Torpedeiro Vamos dar Uma olhada Se a gente Consegue Achar Vamos Descer Aqui Eu acho Que Por aqui Para Cima Para baixo Para o Lado Não Aqui Não Tem Saída Que Interessante Não Temos Saída Aqui Pessoal A gente Podia Ter usado O guia Também O guia Do Ferramenta Guia Será Que Ela Está Aqui Será Que Ela Está Aqui Pessoal Deixa Eu Ver Se Está Com Ferramenta Guia Aqui Ferramenta Guia Não Está Aqui Pessoal Ferramenta Guia Está Lá Na Cápsula Do Sobreviventes Eu Tio Esqueceu De Trazer Então Vamos Ver Se A Gente Consegue Só Mais Um Braço Do Do Gancho Do Traje Camarão Dá Dá Olhada Aqui Pra Ver Se A Gente A Chá Esse Lugar Aqui Tenebroso Pessoal Isso Aqui É Zica Hein Dá Uma Olhada Ver Se A Gente Acho Mais Um Braço Tem Tem Saída Aqui Que Legal Aqui Não Tem Braço Cheio De Escada Aqui Dentro Desse Fragmento É Pra Cima Agora Pra Esquerda E Descemos Num Lugar Aqui Que A Gente Já Já Passou Um Vaso Ali Acho Que Não Pega Não Só Decoração Vamos Subir Mais Um Vaso Aqui Também Não Pega Nós Temos Que Ver Aquele Outro Lado Ali Mas Antes Vamos Pegar Oxigênio Vamos Para Fuscão Vamos Pegar Oxigênio Descer De novo É É Pessoal Se A Gente Não Tem O Rebrater Aqui A Gente Já Tava É Morto Porque Ele Que Tá Salvando A Gente De Ficar De Não Ficar Sem Oxigênio Aqui A Gente Já Foi Desse Lado Desse Lado Aqui 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 A Aqui A gente Já Veio Também Não Tem Nada Aqui Pessoal Tá Faltando Um Braço Do Bom Pessoal Então É Acho Que Não Tem Braço Aqui Só Se Ele Caiu Lá Embaixo Lá Embaixo Ele Pode Ir Não É Muito Perigoso Não Podemos Ir Deixa Ver se O tio Consegue Ver Se Tem Um Braço Pode Ser Que Ele Está Em Cima Desse Negócio Aqui Mas Não Tem Não Não Tem Então É Isso Pessoal É Pegamos O Braço Do Traje Camarão Que É A Broca E O Torpedo Torpedeio Certo Faltou Só Um Fragmento Do Braço Do Gancho É O tio Vai Dar Uma Olhada Em Outros Fragmentos Ou Então Aqui Mesmo Porque Ele Pode Estar Bem Escondido Então É Isso Pessoal Pegamos Dois Deixa Complicado Isso Aqui Olha Isso É Complicado É Um Labirinto Isso Aqui Pessoal O tio Já Veio Aqui Já Veio Aqui Já Veio Aqui Estamos Ficando Sem Oxigênio Temos Sair Aqui Rapidinho Senão A gente Morre Fica Bobeando Aqui Fica De Bobeira A gente Morre Afogado E Aqui Por Aqui E Agora Por Aqui Olha Olha Só Saímos Aqui Ó Essa Sala Deixa eu ver A saída E E Pessoal Cadê a saída Daqui É Complicado Labirinto Não é fácil Não Pessoal 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 Sai Daqui Ó Ah Conseguimos Voltar Aqui Agora E agora Vamos subir Pra pegar o oxigênio De novo Olha Bem na hora Conseguimos Sair Bom Pessoal Vamos voltar Para a cápsula É É É Isso Mesmo Voltar Para a cápsula Aperto O X E Vamos Embora Pegamos Os dois Braços Do Traje Camarão Que É O Braço Torpedeiro E o Braço Broca Certo Então Vamos Voltar Para Nossa Cápsula De Sobrevivência Deixa eu Tomar um gole De água Aqui Senão A gente Morre Vocês Perceberam Que o Simófio Agora Está Com Outro Nome Outra Cor É Vejam Aí Pessoal Terminal De Terminal De Melhoria De Veículos É Um Vídeo Anterior Aí Pessoal Vocês Podem Ver Que Como Que Faz Para Modificar A Cor E O Nome Do Simófio Colocamos O nome De Fuscão Mostrar Para Vocês O Novo Nome Do Simófio Que Agora É Fuscão Olha Que Da Hora Ó Fuscão Ficou Da Hora Pessoal Olha Que Legal Fuscão Então Vamos Embora Vamos Embora Para A gente Encerrar O Vídeo E Fazer Uma Recapitulada 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 É Fazer Uma Análise Do Que A gente Fez Aí No Vídeo Fazer Um Resumo Né Pessoal Vídeo Vídeo Eu sempre Gosto De fazer Um Resumo No Final Pra A gente Ficar A Par O Próximo Vídeo Certo Final Do Vídeo Você Tem Uma Continuação Zinha Pra A gente Não Se Perder Vídeo Vídeo Fuscão Bem Vindo a Bordo Capitão É Isso Aí É Isso Aí PDA Temos Que Dar O Nome Pra Esse Computador De Bordo Tá Chamando De PDA Tablet Pode Ser Tablet Também Olha Só Que Legal Ficou Interior Vermelho O Exterior Preto Com Listras Amarelas Esse É O Fuscão Pessoal O Novo Simoff Do Canal Então Vamos Lá Pessoal As Mulheres Que Gostam De Cor Rosa Também Tem Aqui Mulherada Aí Mulheres Tem Cor Rosa Também Pra Vocês Que Gostam De Cor Rosa Olha Olha Só Que Legal Pessoal Deixa Eu Tirei Uma Olha 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 Lindo Ele Fica Na Cor Rosa É Rosa É Roxo A 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 Olha Que Legal Pessoal Se Moff Na Cor Rosa Bem Da Hora Vocês Mulheres Aí Do Canal Que Gostam De De Cores Rosas Também Tem Aqui Ó Pra Gente Modificar Deixa Eu Colocar De Novo Preto Que É O Padrão Do Fuscão Certo Olha Só Fuscão Estamos Lá Pessoal Vamos Ver O que A Gente Pegou Ah Temos Que Ir Lá Na Cápsula Também Tem Um Sinal De Rádio Lá Né É Sempre Bom Ver O Sinal De Rádio Porque A Gente Pode Pode Pegar A O Resgate Das Cápsulas De Sobrevivência Precisamos Fazer O Resgate Pessoal Porque Tem Muita Melhoria Nessas Cápsulas Quanto Que Falta Será Acredito Que Sejam Dez É Uma Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Uma Duas Três Quatro Três Quatro 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 Cinco Seis Ainda Falta Quatro Faltam Quatro Cápsulas Ainda Para Completar Cápsulas Acredito Que Sejam Dez Dez Cápsulas Dez Cápsulas Vamos ver o rádio Dá uma olhada no rádio General Altera Provavelmente a nossa única Olha Que legal Pessoal O cara Está Atrapalhando Olha Que legal Pessoal Eu não falei Pessoal Que os caras Comem lanche Lá Estão comendo misto Quente Sabe o que é misto Quente Pessoal Misto Quente Aqui no interior Chama Bauru É uma mistura De Pão de forma Pão de forma Não vou falar Marcos Se não Se não Tem que pagar Aqui o tio Canal do tio Pão de forma Moçarela E Presunto Esquentado Na chapa O famoso Misto Quente Aqui no interior A gente chama De Bauru Pessoal Por causa Da cidade É o nome De uma cidade Aqui do interior Bauru Bauru Conhecido Como misto Quente E olha Que o tio Queria comer X-Bacon Na hora De voltar Lá Para 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 Casa A Sambin A Sambin Que foi destruída A gente Ia comer X-Bacon Mas os caras Estão Estão comendo Misto Quente Vamos ver Essa transmissão Aqui É Transmissão Aqui o general Provavelmente Nossa Único Comunicação Diagrama Diagrama Tem um diagrama Não poder mandar A análise Resgate Para Ser Local Então Encontro No meio Do caminho Um diagrama Para Computador De bordo De bordo A senha Da cada Lá Da sala Do capitão Tem um vídeo Tem um vídeo Sobre a sala Do capitão Não conseguimos Entrar É aquela Aquela sala Que a gente Não conseguiu Entrar Agora que Apareceu A senha Que veio Da comunicação Do Lá Da nave De resgate Certo É A 126 2679 E também Vem um diagrama Aqui Vamos dar uma olhada Sobre o que é Pessoal Esse diagrama Estante De plantas Legal Onde que está Esse diagrama Deve ser Em veículos Sonar Não apareceu Aqui Três Banco de dados Diagramas Aqui Energia Reator Nuclear Que pegamos Certo Tem mais dados Baixados Códigos Epistas Medos Públicos Esse aqui Que a gente Pegou Lá De destroços Junto Com o braço Camarão Deposito Do capitão Terminal De auto Segurança É É a senha É a senha Da sala Do A sala Do capitão Estava trancada Que a gente Não achou a senha E agora Que apareceu Legal É pessoal Agora Podemos entrar Lá Na sala Do capitão Lá Na aurora Lá nos aposentos Do Da tripulação Da aurora Surge um diagrama Aqui Deixa eu te dar uma olhada Ciclopes É pessoal Não tem diagrama Aqui Deixa eu te dar uma olhada Aqui É Diagramas Olha Que melhoria Do traje Do traje Do jato Do salto Do traje Camarão Legal É A ferramenta Guia Tá aqui Essa aqui A gente Tava precisando Pra entrar Lá No Para entrar Lá No Fragmento Da aurora Dos destroços Bom pessoal Não saiu não É Quem sabe Sai o diagrama No próximo vídeo O diagrama Do É um diagrama Que eles falaram Aqui Na comunicação Aqui A sede Da altera Fez o upload De vários diagramas Para o computador Principalmente da aurora Ah Tá lá na aurora Pessoal Existe terminal Muito seguro Na sala Do capitão Está localizado Atrás da baía Do traje Camarão Onde Estes diagramas Podem ser acessados O código Da porta É 2679 Certo Então é isso É O próximo vídeo Nós vamos lá Aqui ó Ali ó De novo Lá naquele lugar Ali dentro da aurora Certo pessoal Vamos pegar um diagrama Lá dentro Que foi mandado Pelo espaço Pelo espaço Vem do espaço Assim Essa comunicação É Veio comunicação Mandando Um código Da porta Da sala Do capitão Tem um vídeo Aí no canal Pessoal Que a gente Não conseguiu entrar É Então vamos Ver o que a gente Pegou Lá nos dois troços Não se preocupa Não pessoal A gente Está com Um gravador Novo Então a gente Pode gravar Até Até umas horas Deixa eu dar Uma olhada Aqui É Do traje Camarão Já estamos Terminando o vídeo Só vamos dar Uma olhada Nos braços De novo Aqui ó Pegamos esse aqui São duas partes Do braço Broca do traje Camarão E duas partes Do braço Torpedeiro Do traje Camarão Certo Que é Pego Ali Naquele lugar Algas Sangrentas Um quilômetro Duzentos Duzentos e poucos metros Certo Ela está Entre Oeste E sudoeste A Um quilômetro Duzentos metros Certo Fica ali Os dois braços Os dois braços Do traje Camarão O torpedeiro E a broca Certo Então é isso aí O vídeo vai ficando por aqui Um forte abraço Um forte abraço a todos Agradecimento aos 446 Amigos do canal Agradecimento aos que estão nos assistindo Se inscreva no canal Deixa o like Compartilha E ativa o sino Certo pessoal Um forte abraço a todos E até mais E valeu